Música E aí pessoal, beleza? Sabadão em Curitiba, dia quente pra caramba E hoje eu vim trazer meus filhos aqui no... No que a gente chama de desbravadores Eita, tô fazendo cagada aqui Agora... Eu tô indo pra uma gravação Vixe, nossa Será que passa aqui? Música Os caras trancam Tudo ali, passou Então vambora Então, todo sábado eu trago meus filhos ali no... Na igreja Pra participar do desbravador Muito legal a programação pra eles Igualzinho escoteiro Hoje com o capacete aberto Dia quente, gostoso Isso é um milagre aqui em Curitiba E eu estou atrasado Então vamos acelerar a Teneré Acelerando a Teneré Sai pombinha Vocês vão ver todo o desempenho dessa... Desse canhão aqui chamado Teneré A desenvoltura no trânsito com essa motoca Ah, e a seta, né tia? Olha o cachorro pra fora da janela Estou sem luvas Sem jaqueta E sem juízo Fiquei bem feliz com a repercussão do wallpaper Bastante gente mandou e-mail pedindo Pode ficar tranquilo que eu não vou usar o e-mail de vocês pra nada, tá? Foi só a forma mais rápida que eu achei pra... Pra enviar pra vocês Depois eu mostro um pouquinho pra vocês... Pra vocês dos bastidores do... Do programa que eu tô indo gravar Quem acompanha meu canal sabe que eu não trabalho nos sábados Por causa da minha religião Mas esse é um trabalho voluntário, tá galera? Não tô ganhando nada, então... Sem problemas Vambora Um colega meu, um amigo meu do meu trabalho Comprou uma... Triumph A Tiger 800 Cara, que motona animal, hein? 95 cavalos 8 quilos de torque A moto é um foguete Confortável Macia Eu não andei, tá? Só tô falando o que ele me falou Anda pra caramba Gostei da motoca, hein? Ele tava entre a NC700 A BMW GS800 E a Tiger Aí ele foi de Tiger Porque parece que a BMW não tinha umas taxas boas Pra financiamento A Tiger tinha uma taxa melhor E aí ele foi de Tiger mesmo Essas motos estilo trail O Big Trail Tem conquistado muito o mercado, né? Porque são motos que andam como uma naked E tem um conforto, né? Que a naked não tem Então é uma bela opção Tem também a Versys, né? Da Kawasaki São motos bem confortáveis Tem... É... É outro estilo É outra pegada, né? Moto pra quem quer viajar Com garupa Quem quer levar a mala Quem quer um pouquinho mais de conforto Tem que ser pra isso aí mesmo Eu tô acompanhando um canal De dois irmãos Do... A galera ali do Moto Atacama Não sei quem conhece Quem não conhece É só buscar aí no... Só buscar aí no YouTube Que vocês vão achar Moto Atacama Eles tão fazendo Uma expedição Antártida Com... Eles tão com a BM Eu acho que é com a... Aquela 1200 Se eu não me engano Não é 800 não É uma cima dela Cada um com uma Aí eles tão postando O roteiro de viagem deles E... Eu fico assistindo, cara Que vontade de... De fazer um negócio desse, sabe? Só de assistir Eu já me sinto um pouquinho mais... Me sinto um pouquinho Participando dessa aventura E... É legal que eles dão Altos toques, assim, né? Sobre a questão de combustível Parece que na Colômbia Existe... O combustível tem um preço Pra quem é turista E um preço pra quem é de lá Parece que tem posto Que não vende Combustível pra turista São proibidos Aí você tem que achar Um outro posto É cheio dos esquemas, cara Então se você vai fazer Uma viagem dessa Sozinho O mínimo que você tem que fazer É se munir de informação Pra não passar apertado Mas... Putz, eu fico doido, sabe? Eu ainda chego lá Um dia eu quero Quero trocar Pegar uma moto Uma Big Trail Aí De repente até uma Uma Teneré 600 Pra achar uma... Porque é uma bela moto também Tem que ver se vale a pena Pelo preço, né? As concorrentes também Estão com preços bons Mas o que eu sou doido É pegar uma moto dessa E ficar aí Um mês viajando Conhecendo tudo Que eu vou falar, meu Eu vou falar, ó Eu já fui pro Chile de avião Já fui lá pra Las Vegas Pra Los Angeles De avião Cara, não tem graça Eu tô falando com a cabeça abaixada Assim pro vento não pegar Tanto microfone Não tem graça, cara Você passa por um monte de lugar Assim, ó Que você nem vê O melhor da viagem É o caminho É o trajeto Então eu sou completamente a favor De fazer a viagem de motoca Tem um cara da minha igreja Que ele vai quase todo ano Lá pra Atacama Pra Santiago E vai de moto E ele vai com a família toda dele O que que ele faz? Ele coloca a família no avião E a galera vai na frente E ele vai de moto Encontra com eles lá E curtem as férias Depois a família volta de avião E ele volta de moto Pô, super legal Todo mundo se diverte nas férias O que que foi aquilo ali Que eu passei em cima, hein? Será que é alguma coisa minha? Ah, é uma capinha da GoPro, cara Vixe, já era, hein? De onde caiu isso aqui? Minha bolsa tá aberta Só falta A bolsa aberta aqui, ó Puts Espero que não tenha caído mais nada Que perigo, hein? Pra mim uma viagem assim, cara É a materialização da Da felicidade, tá ligado? É falar assim O que que é felicidade pra você? É isso aí É óbvio, né, galera? Felicidade é você ter tua família perto de você É ter teus filhos com saúde Tua esposa bem feliz É óbvio, é óbvio Tô tirando toda essa Toda essa parte aí Né, não tô sendo ingrato Nem nada disso Tô tirando todo isso É óbvio, né? Em algum momento você vai perceber que eu vou pedir a sua participação E eu queria que você participasse E eu queria que você participasse